Música Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um tucano ia ia o O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um leão ia ia o O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha umas letras ia ia o O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um elefante ia ia o O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia o Gira a milha e no safari tinha um hipopótamo ia ia o A Thay nadava pra cá, a Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha uma macaca ia ia o Gira a milha e no safari tinha uma macaca ia ia o A nina pulava pra cá, a nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado ia ia o Gira a milha e no safari ia ia o E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ô Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Gira-me, ele vem dançar Num castelo, vem brincar Não ter a rainha má Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira-me, ele Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Gira-me, ele vem dançar Num castelo, vem brincar Não ter a rainha má Não ter a rainha má Nem bruxa pra espantar Ser amigo, vem, vamos nos divertir Com a Gira-me, vamos nos divertir Com a Gira-me, ele vem dançar Com a Gira-me, ele vem dançar Com a Gira-me, ele vem dançar Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos ergar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você